Há um nome que é sobre todo nome Há um nome que é sobre todo nome Diante dEle todo joelho se dobrará Diante dEle todo joelho se dobrará É o refrigério ao meu coração Nome que embala a minha emoção Nas tempestades é minha paz Nos meus anseios me satisfaz Há um nome que é sobre todo nome Um nome que é sobre todo nome Diante dEle todo joelho se dobrará Diante dEle todo joelho se dobrará Tão confiável me faz tão bem Alegra minha alma como ninguém Todos os planos que vivo a sonhar Só nele posso realizar Há um nome que é sobre todo nome Um nome que é sobre todo nome Jesus 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 Maravilhoso, maravilhoso Eterno, justo e bom Lírio dos vales Ele é o mesmo ontem e hoje Pra sempre há de ser Desceu ao sepulcro Venceu a morte Eterno é o seu poder Tudo vem dEle Tudo vem dEle É pra Ele Por Ele o domínio Ele tem A Ele o louvor A honra e a glória Eternamente amém Há um nome que é sobre todo nome Ao nome que é sobre todo nome No nome que é sobre todo nome Jesus, 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 Jesus